Eu tô aqui sem uma travada e perdida Hoje me deu medo da vida, hoje eu senti falta de você De te amar por telepatia Quando vocês estão com minha ferida Que de você vem paz resolvida Que falta que tu faz do teu lado Eu me sinto tranquila, às vezes me assusta Esse amor avassalador Você é algo que há muito tempo eu não via Há muito tempo eu não tinha Cuidado que você encorou Tem gente que amanhece com você Tem gente que quer o céu amanhecer Tem gente que acontece e nada é ver Tem gente que tem eu e você Tem gente que amanhece com você Tem gente que quer o céu amanhecer Tem gente que acontece e nada é ver Tem gente que tem eu e você Eu sou a Guilherme, como chuva Eu sou a Guilherme, como chuva Como sempre e como nunca Eu te namoro antes de ser tua Eu te namoro antes de ser tua Eu te namoro antes de ser tua Do teu lado eu me sinto tranquila, às vezes me assusta Esse amor avassalador Você é algo que há muito tempo eu não via Há muito tempo eu não tinha Cuidado que você encorou Tem gente que amanhece com você Tem gente que quer o céu amanhecer Tem gente que acontece e nada é ver Tem gente que tem eu e você Tem gente que amanhece com você Tem gente que quer o céu amanhecer Tem gente que acontece e nada é ver Tem gente que tem eu e você E aí E aí